Deixa eu pousar aqui Ah não, tem gente aqui Caraca, ele pulou Ai caralho Tem gente aí, cara Que merda que você fez Marca, ouve Vem logo, tem gente em cima de você Tem gente em cima de você Vai, 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 mete pé Mete pé, mete pé Porra, mano Que otisse para aí, cara Caralho, voou Quasei Cada, super batman Ficou mal Ficou mal Ficou mal Ficou mal, vai somar no cu Não deu para fazer Ah, levei Caralho, era só correr para o cara Ficou mal Caralho, eu tirei Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads So is a well-placed stone Caralho 120 FPS É É Mas se eu não fizer movimento avançado, meu filho Controle de ataque Não dá nada Não, é só É o Mads 100 того 70 FPS É o Mads Com tudo do Rhydon Isso Ô Mads, você tem que ir e soltar essa porra logo Ia mais Sorte eles Apoio Ou captura os objetivos F*** 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 P*** Primeiro Bullag Chupa F*** 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 E não, o gajo pegou O fruto está tomado, né? Até desceu, Del? Tem que separar ele Tem gente aqui, será? Vou dar uma olhada ali Não sei agora A gala é lute? Lute no chão ou não? Ludaram Cara, sei tanto quanto você A do prego está no chão também, né? Eu vou tentar Ah, mentira Que tem a DMR aqui Ah, vai tomar no cu Ah, mudaram o record dela, né? Prolaram Oh, van, te mandei uma foto lá do... Que? Merda Que? I'll drive Tentaram me acertar lá do outro lado Luzerado Cara, vamos pegar um... Um... Um caminhãozão Eu vou lá Eu tiro com você Não, mano, morrer 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 Eu vou lá Eu vou lá Eu vou lá Eu vou naquela casa ali Cara, eu tenho um DMR de 20 balas, meu deus. Rapaz, é a cagada de pular pra que ele dá um tiro de Joke e não matar ninguém. Não, eu tô todo mundo morrendo pra minha causa não, cara. Eu matei, tá? Olha aí. Não, você morreu. Eu matei o cara. Quando eu matei o segundo do caminhão, o cara de segundo pegou. Eu matei o cara. O cara mandou o teu tomando com o pau. Tem o cara na minha frente ali. Maravilhoso. Se vier pra me dar tiro, vai tomar na cara, hein. Me traz de volta, deu. Tá bom, vai, tá. Tá nó aberto ele correndo muito tentador. Eu sei. Muito tentador. Eu sei. Eu sei. Bom, a gente vai ter bastante dinheiro agora. Onde ele tá o... Onde ele tá, o Del? Onde ele tá, o Del? Onde ele tá, o Del? Nunca cai, pode ruxar nele. Ruxa lado. Cadê? Não, mas vamos ser de toque de vontade daqui a pouco. Cadê, pô? Tá no bombeiro. Tá no bombeiro. Tá no bombeiro. Tem isso tudo, o balanço erígeno. Cara, deve ter um monte de zé casinho aqui, ó. Eu vou olhar pra lá tava. Eu já tô metido, eu já tô ficando sem colete, maravilha. Eu vou tirar o da onde? Caraca, o contrato de procurado, só dois 600 só e isso. Dá dois 600 pra cada, né? Pra mim e pra ele antes. Dava cinco. Dois 500 pra passando. Dá 158 aí, eu vou falar que é meme. Cara, se eu passar lá perto do bombeiro, um lá deve ter, né, lá no bombeiro Ah, vai ter um cancerígeno lá, lógico Vem com o pai Vagam a mão daqui Marcam the Great Caramba Parece que Vem do Gulag É isso mesmo, a gente vai cair com um sonho, bem na Se eu não tomar uma roquetada na cara aqui, tá sussa Quarenta segundos Muito difícil, cara, deixa eu tomar roquetado Não tô vendo os caras descendo aqui Acho que vamos é controlão Ih, agarrou Caô, fodeu Vai carrar na casa do caramba, vai aí, ó Vai, bravo, deixa eu pegar a missão aqui Pau, tomei Pensou? Aconteceu se foi ontem, não foi ontem Lá em cima, lá em cima, lá em cima Lá em cima Beleza, não caí em lá Já upei a arma Tá bloqueado Filha da puta Médica do mapa Fodeu Isso Pariu, mano Como é? Onde? Não Tô na atenção do jogo, cara Olha lá, olha lá, motinha Olha uma toca Tava no auto Já tô de LMG Já tô de LMG C4 Chega aí, entra aí Vamos fazer alguma coisa com esse dinheiro, rápido Isso aqui é grosa Caralho, isso aqui é no P5, mano Tem uma loja ali, ó Vem cá, Juan, toma colete Dá para acompanhar a loadout, ou o médio. Loadout, total. Loadout? Estou jogando, médio, médio. Isso vai dar. É, pois é. Para a pena? Vocês têm arma. Se vocês querem arma, já conseguem vir aqui. Não, tem arma. Colete, tem? Tem, tem, tem dois coletes. Eu não tenho. Vai descer aqui? Então tá. Caralho, mano. Aí, o médio, essa arma? Gostazinha, o ironside dela. Ó, deu um tiro lá em cima. Ih, o cara caiu. O bizarro estava na casa, mano. Agora sumiu. Puta que pariu. Vai fechar lá neles. É com você agora, Del. Com a galada. Ah, lá em cima. Trocando tiro. Seis tiros aí, galera. Olha lá. Aí, a caixa. Alguém quer pilotar? Eu tenho olhos no pacoteiro. Eu acho que é bem ruim. Estou de droga. A gente vai ter que ir de caminhão naquela porra. Ô, caralho, caiu. Estão em cima. Vai, Del. Calhado. 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 Calhado, ladrão, mano. Ele tá aí, galera. Ele tá de loadout? Tá... não. Tá não. Caralho, tô tentando pular. A caixa tá em cima. Aqui ó, você vem aqui no cantinho. Você vem aqui no cantinho. E clica pra pegar. Vocês precisam de alguma outra arma secundária? Eu já tô fio de arma já. Caralho, caralho. Vem aqui, homem. Ah, tá, 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 tá. Aqui e olha pra cima. A pessoa falou que eu tô dentro. Eu tô pulando aqui. Por que parado? Travou. Calhado na frente do bagulho. Travou. Ah, tá. Galera, eu tô pronto pra ir, hein. Vamos estar aqui mesmo? Não sei. Não sei, tem trofe. Os caras tão lá em cima trocando tiro. Se a gente der a volta aqui a pé, eu acho que dá, hein. Dá jogo. Então vamos. Porra, a porta é do contrário. Alô, tá ouvindo? Tô. Eu não tenho tanta bala, né? Eu vi gente passando na frente aqui, hein. Ok. Ok. Puxa. Vou pegar esse cover aqui, hein. Tô olhando atrás aqui, hein. Tô olhando atrás aqui, hein. De lá exato. Vai aqui. Estão seis, estão seis, estão seis. Marcado. Não atira, não atira. Não, pode deixar, pode deixar. Não vai, pode deixar. Não tô safe ainda. Tem uma vala por aqui, galera. Tem uma vala ali, hein. Os caras quase aparecem de repente ali. Eu tô mirado alto, mirado alto. Eu só queria pegar a pedra ali, porque você des... Vai dividir, tá ligado? Olha aí no meio. Tem que tomar uma confusão só. Ó, é nós três contra cinco, hein. A gente tá em vantagem. É cinco... E ainda acima de três esquadras diferentes. A gente tá na vantagem. Tem uma vala. Vamos fazer menos. Ok, tem bala aí, gente. O que é isso? O que é? O que é? Assalto. Solta aqui. Solta aqui. Já clica, foda. Não clica até tudo junto, não, assim, não, mano. Vai dar dinheiro. É que é o único corpo que eu tenho. Tem uma pedra ali, ó. É, mas tem um cara ali, ó. Onde eu marquei. Galera, foca, 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 foca. Foda aqui, olha. Foda aqui aqui, ó, coca. Não, não, não. O que? Chega aqui em frente. No ato, né? Ali, eu marquei. Não deixa eu trocar. Deixa eu trocar, deixa eu trocar. Deixa eu trocar, deixa eu trocar. Deixa eu trocar, deixa eu trocar, deixa eu trocar. Deixa eu trocar. Tá em baixo, tá em baixo, tá na vala, esse time tá na vala, esse time tá em cima, tá olhando pra cá hein, vou tirar esse de cima hein, vou tirar ele de cima Morreu, pronto, agora esses dois aqui debaixo Pira em mim, pira em mim, demais, acertei a confusão Derrubei um, derrubei um, só vende, só vende Oh, malhou Ai minhas c****** Eu tô perto de novo, eu quero ir pra partir, pra não cortar pelo jogo E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?